O que que significa EVDD? Eu não sei o que que significa e como você é jovem e tal, eu acho que você sabe, né? É verdade. Então o que que significa? Se você sabe, você pode me ajudar, não é mesmo? É verdade. Então me responde o que que é. Você tá me fazendo de bobo, né? É verdade. O quê? O que foi, pai? Tá, filho, eu vou tentar não me estressar, mas me ajuda, caramba. Eu só quero que você me responde qual é o significado de EVDD. Não custa nada você me responder, né? É verdade. Desgraça! Pai, eu acho que eu vou apanhar, né? É verdade. Ai! Não, mas, ai, ai, ai! Ai, sai, cara!